Bom dia, meu amor! Muito bom dia! Mais um dia, mais um diário da mudança, na verdade, mais um diário agora da arrumação, né? Porque mudar antes já mudou, agora é só arrumação. Então hoje nós vamos fazer o quê? Primeiramente, a sobrancelha, né, que não fiz ainda. Bom, eu vou estar pendurando algumas coisas que eu comprei essa semana, vou estar colocando já na parede. Vou estar colocando algumas coisas também, que a Cintia, que eu comprei da Cintia, lembra? O catálogo pra você, as cozinhas de cozinha, também vou estar pendurando o relógio. Vou mostrar pra vocês pra gente dar uma reavivada. Lembrar que eu comprei. Vou arrumar minha penteadeira. Ai, gente, eu tô muito empolgada pra arrumar essa penteadeira, porque ela está praticamente nova, né? Eu vou contar pra vocês quando eu for mostrar ela, o que aconteceu com ela, enfim. Tenho muita coisa pra fazer hoje, mas agora, de agora, eu vou estar pendurando as coisinhas da cozinha que eu comprei com a Cintia. E eu queria mostrar pra vocês como é que ficou já no lugar, né? Como é que ficou já no lugar, penduradinho, tudo bonitinho. Se você está gostando desse diário, meu amor, já deixa o nosso like do amor lindo e maravilhoso, porque é muito amor mesmo desse canal. Vocês são demais. Se inscreve no canal, tem outra playlist aqui do Diário da Mudança, que é onde eu estou colocando tudo sobre a nossa mudança pro apartamento. Se você chegou aqui hoje, amiga, assiste também aos vídeos anteriores, pra vocês poderem entender melhor o que está acontecendo. E é isso. Vamos dar pra vocês agora as coisinhas que eu comprei da Cintia, pra gente poder lembrar o que tem aqui pra gente pregar hoje. Coloquei tudo em cima da cama, as coisas que eu comprei da Cintia, lembra? Que eu fui comprando, fui mostrando pra vocês, que eu comprei da Avon, que eu comprei em lojinhas. Eu vou pendurar o relógio, ó. Lembra que eu comprei do catálogo pra você? Vou pendurar hoje. Vou usar aqui agora o joguinho, né, de potinhos de inox. Vou colocar algumas coisinhas. Vou colocar o café. Enfim, vou aplicar os adesivos também nas portas. E é isso. Ó, isso aqui também são potes, que eu vou colocar lá em cima. E aí, o que eu fui pregando, colocando, eu vou mostrando pra vocês, tá? E também vou colocar as coisas que eu comprei essa semana, que eu mostrei no vídeo pra vocês aí, de comprinhas do AP, que eu fiz essa semana, tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Dei de encapar aquele... Aquela pastilharinha de madeira, lembra? Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Encapei com esse papel mesmo, porque não tenho nada azul. Mas eu acho que vai ficar bonito, né? Vai dar um contraste no azul. Se não fica tudo muito azul, fica meio... Embaralho o zóio, né? Então eu coloquei esse daqui mesmo. É como tiver na parede, eu mostro pra vocês como é que ficou. Vou sair aplicando as coisas em casa, né? Como eu disse pra vocês. E olha como é que ficou a porta. Esse aqui que me deu foi a Cintia, vocês lembram que ela me deu? Ou eu comprei, não me lembra, do catálogo pra você. Aí eu coloquei na porta e tô dando, ó, volta com fita isolante, fazendo uma margem. Só que chegou ali, a fita acabou, amiga. Vou comprar mais. Mas, cara, vai ficar muito bonitinho, combinando com a minha sapateira. Olha só, fica muito Tumblr. Eu amei isso aqui no quarto. Aí eu coloquei esse daqui no meu. Ó, esse daqui no quarto das crianças, mas elas não gostaram. Acharam muito infantil. Ai, gente, essa fase de pré-adolescente não dá, cara. Elas não gostaram mesmo. Tipo assim, elas falaram que era muito de... Acharam lindo. Mas falaram que era muito de nenenzinho. Só que daí a Ellen quer colocar isso no caderno dela. Vai entender. Coloquei também o relógio que eu comprei da Cintia, ó. Também foi do catálogo pra vocês, só que tá sem pilha. Na verdade, tô em dúvida se eu deixo ele aqui ou se eu deixo ele aqui, ó. Entendeu? É que aqui já tinha um prego. Mas eu não sei. Eu acho que eu iria gostar mais dele se tivesse aqui. Pode ser que eu mude de lugar. Aí, aqui no balcão, eu coloquei todas as coisas que eu troquei ontem, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já botei o café, ó. Eu já lavei ontem tudo. Coloquei o café, coloquei os filtros. Esse eu também comprei da Cintia na época, né? O café tava nos potinhos, lembra? Tava nesses potinhos aqui. Inclusive, tava nesse. Aí, eu tirei, ó. Coloquei milho de pipoca. Porque a gente gosta de pipoca assim. Eu não gosto de pipoca de micro-ondas. Olha aqui, ó, Marciele, que você me deu. Ai, olha onde que tá. E aí, eu coloquei milho de pipoca. E coloquei o café aqui, né? Que é o lugar. Só que eu não sei onde eu vou colocar ele. Eu queria pendurar ele. Só que ele não tem, ó, como pendurar. Tá vendo? Queria pendurar ele aqui, talvez, sabe? Perto da... Do de gosto. Não sei. Então, eu não sei ainda onde ele vai ficar. Aí, temos esse kit de inox. Lembra que eu comprei da Cintia também, ó? Não lembro que catálogo que era. E eles... Eu comprei pra colocar, na verdade, arroz, feijão, né? Essas coisas. Mas ele era muito pequeno. Ó, o maior é esse daqui. Então, ia caber, né? Aí, eu coloquei macarrão no maior. No médio, eu coloquei nescau. Deu super certo. Deu certinho. Aqui, eu coloquei farinha, ó. Que a gente come com comida. E aqui, eu coloquei açúcar. E também deu muito certo o açúcar aqui, que é o que vai ficar na mesa quando vê a gente e tudo mais. Então, assim, serviu. Mas eu queria que fosse maior, sabe? Pra poder colocar arroz e feijão, né? Então, eu vou ter que comprar um outro. Eu quero também mais ou menos assim, de inox. Mas... Só que maior, né? Pra poder colocar arroz e feijão. E aqui estão os potinhos da Avon. Lembra que eu comprei, ó? Que eu vou também colocar lá no armário. Porque eu joguei um monte de potinhos fora. Aí, tem um de cada tamanho. Também tem esses potinhos que eu comprei da Cintia. Não lembro qual catálogo. Eu acho que foi do pra você também. Ó. São vários potinhos. Potinhos simples, tá? Mas eu uso muito pra colocar feijão. Pra colocar carne no congelador. Essas coisas. Então, eu comprei pra isso. E esse negocinho aqui, gente. Que eu não sei o que eu vou colocar aqui. Ele é de cozinha no micro-ondas. Mas ele é tão pequenininho. Que eu nem sei se cabe. Eu também acho difícil ele pra abrir. Enfim. Eu acho ele lindo. Eu comprei mais pela beleza dele mesmo. Então, essas coisas aqui já estão tudo certinho, ó. Só guardar. Tá? Que é outra coisa que eu também tinha aqui. Que eu ia ter que colocar no lugar, né? Que eu tô fazendo agora. Colocando as coisinhas tudo no lugar que eu comprei da Cintia. Gente, já apliquei o papel de parede. Vocês vão querer me bater, né? Porque eu não fiz um vídeo. Mas é porque, cara, deu muito trabalho. Eu fiquei muito nervosa. Comecei a gravar e parei. Porque tava muito estressante. Mas, assim, deu tudo certo, tá? Eu usei a cola branca normal. Sabe aquela cola? Cola descola. Só que eu diluí um pouco de água. Fui passando com rolinho. Fui colando. Fui passando. Fui colando. E depois eu passei um geral, assim, sabe? Com rolinho em tudo. Mas ficou muito bonito, né? Ó. Uma parede da outra. Foi só essa parede aqui que eu fiz mesmo. Só fiz uma parede. E eu achei que ficou bem legal. Eu fiz até embaixo, tá? Aqui tem uma bagunça. Aqui embaixo não quero mostrar pra vocês. Mas ele já ficou assim. Eu achei bem legal, bem bonitinho. Mas eu não filmei, não. Porque dá muito trabalho, gente. Tem muitos vídeos aqui no YouTube, tá? É... Mostrando como é que coloca o papel de parede. Mas não tem segredo, não, gente. Eu coloquei... Esse negocinho combinou muito bem aqui nesse cantinho aqui. Coloquei aqui a prateleirinha branquinha. Era isso que eu queria fazer. Colocar suculentas. Cabe mais uma aqui, né? Eu vou colocar aqui desse lado aqui mais uma. E vou trocar também isso daqui. Não vai ficar, não. E achei bonitinho, né? Combina com o meu boldinho que fica aqui na mesa. Ontem eu coloquei esse jogo americano, que a Cintia me deu. Mas eu vou colocar eles num fundo branco, sabe? Pra destacar mais. Eu só coloquei ele porque todos os meus outros jogos americanos estão lavando. Eu fiquei sem. E eu tenho agonia pra gente. Parece que tá faltando alguma coisa na mesa. Aí eu coloquei. Só que eu quero colocar ele com uma toalha neutra, sabe? Sem nenhuma estampa. Ah, e ontem comprei umas coisinhas, ó. Inclusive rolinhos, assim, pra fazer isso, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês são coisinhas que eu comprei depois do último vídeo de comprinhas. Eu comprei no mesmo dia que eu gravei. Então eu não consegui. Já tava editado, já tava programado. Então eu não consegui postar. Mas são pouquinhas coisas, tá? Ó, eu comprei esse potinho rose gold, assim, ó. Que eu quero colocar as cápsulas do Dote Gusto. Do café ali, né? Então eu quero colocar as cápsulas. Achei bem bonitinho. É simples, mas bonitinho, né? Eu gosto muito de rose gold. Tô muito nessa vibe. Comprei também... Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Ai, eu amo esses cheirinhos, gente. Eu comprei pra colocar aqui no quarto. Na verdade, eu comprei um pra cada cômodo da casa. Não. Comprei um pra cá. Um pro quarto das crianças. Um pro banheiro e um pra sala. É, falta só cozinha. E eu amo. Fica muito cheirosinho, sabe? Eu gosto muito desse. Esse aqui é de flor de laranjeira. E comprei duas xícaras pra fazer posts. Lá no Instagram. Só dessas, sim. De comprar as xícaras. De comprar coisas pra fazer posts. Olha, eu comprei uma azul que eu achei muito fofa. Olha só. E a outra é amarela. Não tava lembrando a minha cor. Eu queria outra cor. Porque nessa cor aqui eu tenho mais ou menos aquela que a Cintia me deu. Embora bem diferente, né? Porque é estampado, enfim. Mas... Ah, é só pra deixar o feed bonitinho, sabe? Comprei o azul porque eu amo azul. E cada um foi R$ 5,90, ó. Eu achei muito barato. Porque xícaras são caras, né? A dona de casa aí pode me dizer. Xícaras são bem caras. Essa eu achei baratinho. Pena que só tinha essa cor. Essas duas cores. Se tivesse outras cores, eu comprava pelo menos quatro pra fazer jogo. Gente, esse azul que tá aparecendo aí tá muito escuro. Não é assim. Pera aí. Ainda não tá aparecendo a cor real pra vocês. Ele é um azul mais claro do que vocês estão vendo, tá? Ele não é escuro assim, não. Depois eu posto uma foto pra vocês mostrando a cor real. Mas ele é um azul bem mais claro. Quase um azul turquesa. Não sei porque tá aparecendo esse azul escuro pra vocês aí. Mas tudo bem. Como eu disse, eu comprei essas cordinhas decorativas. Eu quero tá amarrando as coisinhas. Só foi R$ 2,50. Cada rolinho. E vem 10 metros, ó. Eu achei muito legal. Eu queria esse cisal grosso. Não sei onde eu acho, gente. Eu queria aquele bem grossão mesmo pra... Tiro pra encapar, sabe? Tá? Acho essas coisas, mas eu não achei. Aí eu comprei esse pequenininho aqui pra tá decorando de alguma forma. E achei super barato. R$ 2,50. R$ 10 metros. Acho que eu vou usar bastante. Comprei também essa jarra de suco. Porque já tava de saco cheio da minha. E essa daqui é... Eu não queria nessa cor. Eu queria uma cor mais escura. Eu queria um preto, né? Mas não tinha. Só tinha azul e a outra cor era vermelho. E eu não gosto muito de vermelho. E aí eu comprei. Foi baratinho também. R$ 12,90. Ela é bem grande. É de 2 litros. Eu achei bem legal. E como tava sem jarra, eu comprei essa. E também pelo preço, que é bem baratinho. E ele é bem resistente, né? Bem forte. Gostei. E por último, também no azul. Porque eu só tinha também azul e vermelho. Como eu gosto mais de azul, eu comprei azul. Essa jarra de água que eu achei muito legal. Muito bonitinha. Tem esse negocinho aqui. Dá pra azul. Pra azul. Foi também super barato, ó. R$ 11,90. E eu achei ela bonitinha. Minha jarra tava toda feia também, já. E aí eu comprei essa daqui pra deixar na geladeira. E eu achei ela também bem resistente, ó. Ela é de plástico, mas ela nem dobra, tá vendo? Tô apertando com força e ela nem dobra. Muito boa essa jarra. Ah, gente. Foi essas coisinhas aqui que eu comprei. Pouquinhas coisas dessa vez. Mas assim, foram mais coisas que eu tava querendo comprar mesmo. Faltou ainda coisa. Tinha que comprar um tapete pra porta do apartamento, né? Na entrada. Esse daqui eu precisava comprar pra colocar as cápsulas. As xícaras eu comprei mais de vaidade mesmo no Instagram. Confesso. Mas esse daqui eu também tava querendo comprar. Então foi isso. Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu coloquei... Eu não sei o nome disso, né? Pendurador? Não sei. De talheres. Olha só. Ficou muito bonitinho. Aqui são dois, quatro, seis, oito talheres. Eu quero tudo da mesma coleção. Então é bem difícil de encontrar, né? Eu até encontrei, mas eu encontrei na loja da China. Pode ser que na 25 eu encontre. Ou no shopping. Mas o shopping é muito caro, né, gente? Então eu não sei. Mas na 25 eu certeza que eu encontro oito talheres. Tipo, pegar tipo concha, tipo madeira, essas coisinhas. Mas tudo igual, da mesma coleção. Então é o que eu quero colocar aqui. Eu só preguei mesmo pra poder já ficar na parede, sabe? Mas é muito lindo, né, gente? Olha, garfinho, faca, colher. Eu achei muito fofo. Bom, amiga, agora vem a melhor parte que eu vou mostrar pra vocês, que é a minha penteadeira. E nós vamos tá arrumando juntas também. E, gente, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô muito feliz que tá dando tudo certo aqui no meu quarto. Na casa toda, na verdade. Mas, em especial, o meu quarto e o quarto das meninas. O quarto das meninas, eu doei também muitas coisas. Então eu sabia que ia caber as coisinhas que elas já tinham. Mas o meu quarto, ele era enorme na outra casa, gente. Cabia, acho que uns três quartos lá dentro. Tinha até banheiro, vocês lembram. Era muito grande. E eu confesso pra vocês, quando eu entrei aqui, nesse meu quarto novo, sem nada, eu olhei assim e falei, cara, não vai caber nada. Tipo, o que eu vou fazer nesse quarto com tantas de coisas que eu tenho? E, enfim, não pensei em nenhum momento de desistir, né? E de vir pra cá. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Por conta de planos futuros. E, cara, eu tô muito feliz. Porque eu percebi que era eu que tinha muita coisa mesmo, entendeu? Então é muito legal isso, quando a gente se desfaz de coisas. Depois a gente vê que a gente consegue, sim, viver. E viver muito bem e aconchegante com o mínimo. E é o que tá acontecendo aqui comigo. Eu tinha muitas coisas. Vocês lembram? Eu doei a maioria, enfim. E vim pra cá com o essencial. E deu muito certo. Meu quarto tá muito aconchegante. Tá muito bonitinho. Tô amando fazer tudo que eu tô fazendo nele. Tá dando tudo certo. As minhas roupas couberam todas aqui. Eu tenho muita roupa. Mas eu também doei muita roupa isso daqui, ó. Isso daqui é tudo cabide vazio de roupas que eu doei. Tá? Eu nem sei o que eu vou fazer com eles. Mas eu doei tudo isso daqui, entendeu? Mandei tudo embora. Então, assim, é uma coisa que eu parei pra refletir, sabe? Às vezes a gente consegue viver, sim, com o mínimo. A gente quer muito... Eu, né? Eu não vou generalizar. Eu que sou bem exagerada. E a minha penteadeira... Não sei se vocês lembram que eu falei que eu queria comprar uma nova, que eu não queria mais ela, que eu já tava enjoada, que ela tava muito velhinha. Mas que eu tinha um apego nela. Porque ela foi a minha primeira penteadeira que eu consegui comprar com muito sacrifício. Tem cinco anos já que eu tenho essa penteadeira. Eu não queria me desfazer dela. Eu queria reformar, fazer alguma coisa. E meu padrasto... Eu falei pra ele, né? Ele é muito caprichoso. Ele é muito maravilhoso. Aí eu falei pra ele que eu queria mudar. E eu falei que eu queria num tom de azul. Um azul bonito, porque eu gosto de azul. E ele fez, gente... É uma pena que eu não consegui filmar pra vocês. Porque quando eu cheguei na casa da minha mãe, já tava tudo pronto. Ele fez assim em dois dias. Em dois dias ele fez tudo. Então eu não tive tempo de ir lá filmar pra mostrar pra vocês. Mas, cara, eu vou postar pra vocês aqui agora uma foto do antes. Pra vocês analisarem. Embora eu acho que vocês lembram mais ou menos como é que era a minha penteadeira antes. Pra vocês darem uma olhada. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou depois. E assim ficou a minha penteadeira. Olha que coisa mais linda que ficou a minha penteadeira, cara. Ela ficou nova. Ficou nova. Aqui embaixo, lembra que tava super fundo. Ele colocou uma ripa embaixo, sabe? E levantou. Ela não cai mais. Porque ele colocou de ponta a ponta essa ripa. Ele falou, ó... Fica tranquilo, Sully, que ela não vai cair mais. Esse tom de azul, na verdade, não era o tom de azul que a gente tinha visto. Eu queria um azul turquesa. Mas não tinha. Tinha esse que acho que é o azul céu. Uma coisa assim. Quando ele pintou, eu não esperava que ela fosse ficar tão linda. E por fim, ficou até melhor do que eu queria. Porque ela não ficou tão clara. Porque o turquesa que eu queria, ele era muito claro. E aí ia sujar muito fácil, né? Então ele fez nesse tom de azul. Pra vocês, tá um azul escuro. Mas ele não é tão escuro, tá? Ele é mais claro. Ele é um azul mais claro. Eu vou ver se eu deixo uma foto aí do lado. Uma foto na cor original dele. E tá muito linda, tá? Aí ele deixou as florzinhas brancas, né? Pra poder destacar. Dentro ele também pintou, ó. Pintou dentro das gavetinhas. Aqui tem os elásticos. Ó. Ficou nova, gente. Ficou nova, né? E eu tenho esse espelho aqui também. Que a moldura dele em volta também é azul, ó. Ficou muito bem. Ficou muito combinando. Aqui também na minha cômoda, ó. É o mesmo papel que eu que encapei, inclusive, há muito tempo. E deu muito certo. Muito certo. Ficou muito bonitinho esse meu cantinho aqui. Que eu tô apaixonada. Aí vocês lembram da prateleira, né? Que eu comprei em madeira. Ó. Eu coloquei esse papel contact, que era o mesmo do outro quartinho. Coloquei no branquinho pra combinar com a cortina aqui, né? Que tá no mesmo lado. E teve algumas meninas que colocaram... Que sugeriram, né? Ou deixar na madeira ou pintar com spray. Por que que eu não deixei, gente? Eu também acho que ia ficar muito lindinho só na madeira. Mas eu não deixei porque aqui vai produto de beleza. Vai produto de pele. Aqui é produto de pele. Então se cai na madeira direto, a madeira vai absorver e não ia sair nunca mais. Mas pelo menos com um papelzinho assim, ó. Dá pra passar um pano, dá pra limpar e fica tudo ok, entendeu? Então por isso que eu revesti. Por isso que eu encapei com esse papel contact. Pra ficar mais fácil de limpar. Porque ele é de limpar. Ele pode passar um paninho, entendeu? Mas é isso, gente. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu fiz aqui no prato. Eu vou ter que fechar toda a janela. Eu coloquei... Vocês estão vendo aqui um pisca-pisca? Coloquei um pisca-pisca atrás da cortina. E cara, ficou muito bonitinho. Eu vou fechar tudo aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, eu fechei aqui a janela, mas como tá muito sol hoje, acho que não vai ficar tão escuro. Mas aí à noite eu faço um videozinho pra vocês. Vou ligar aqui o pisca. E olha que fofo que fica. Gente, à noite, com tudo escuro, isso fica surreal de tão bonitinho que fica, sério. Aí aqui nesse canto que tá caído, eu vou pregar ele lá pro cantinho. Vou dar um jeito de subir e deixar ele bem certinho aqui nesse vãozinho, né? Mas, cara, fica muito fofo. E tipo, não atrapalha na cortina porque eu coloquei atrás. Entendeu? Então não dá pra correr a cortina normalmente. Porque eu coloquei pra trás a cortina. E fica muito lindo. Fica a dica pra vocês aí de decoração. Colocar aí um pisca-pisca, uma coisinha bonitinha na cortina de vocês. Principalmente se ela for branca, ela fica muito legal, muito fofo. Gente, como é que ficou bonitinho, né? É um cantinho que vai ficar muito bonitinho. Esse daqui da penteadeira. Que eu gostei muito, achei muito legal. Esse aqui de trás também eu gostei muito. Acho que combinou bastante com o quarto. E são coisas, gente, que eu posso dizer pra vocês, assim, simples. Tipo, coisas simples. Se vocês acham que eu saio pra lugares caros pra comprar as coisas. Não, amiga. Não saio. Embora a maioria das coisas eu compro de recatálogo. Vocês sabem disso. Eu mostro pra vocês aqui. Claro, assim, não vou pra vocês que, ah, eu nunca comprei nada no shopping pra casa. Sim, eu já comprei. Mas, assim, se tem no centro, por que eu não vou lá comprar? Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa preferência de que não. Só compro se for no shopping. Não, essa não sou eu, amiga. Não sou eu mesma. Eu gosto mesmo de dar 25 de março. Eu gosto mesmo de do Brás. Entendeu? Pra comprar as de monte. Pra comprar as de presente. É isso, sabe? E dá certo. A gente vê que dá certo. Essas prateleirinhas que eu comprei. Eu comprei aqui praticamente na rua de trás da minha casa. Entendeu? Eu paguei 20 reais em cada prateleira. Tipo, são coisas muito baratinhas. Que dá muito certo. Não tem por que sair comprando coisa cara, gente. Falou por mim, sabe? Não tem por que eu sair comprando coisa cara. Só pra mostrar que eu comprei o que eu paguei. Não sou dessas. Enfim, vou arrumar minha penteadeira agora. Vou trazer as coisas pra cá. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Se não couber tudo, eu vou ter que colocar mais brateleiras. Ou até mesmo comprar uma mesinha pra colocar aqui no canto da minha penteadeira. Porque tem um espacinho bom aqui também. Então, eu não sei. Só ajeitando mesmo pra saber de espaço o que vai sobrar. Então, vamos arrumar essa lindeza aqui. Essas são as caixas. Super pesada. Coloquei um porinho aqui embaixo porque elas estavam no chão, né? Eu coloquei um porinho em cima da minha cama e coloquei elas. São as coisas de beleza. Vocês lembram? Eu guardei tudo. Então, eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Que eu ainda acho que não vai caber tudo, né? Mas, se for o caso... Eu tô pensando em comprar mais umas duas prateleiras pra colocar uma aqui. E outra mais em cima. Tudo pra caber, né, gente? Então, aqui cabe mais uma prateleirinha. Nesse cantinho aqui, ó. Também cabe alguma mesinha, alguma coisa. Então, é se adaptar. Aqui em cima cabe um nicho. Posso colocar três nichos que também pode caber. Então, é questão de se adaptar, né? Então, eu vou tentar arrumar de acordo com como tava lá na outra casa. Ó, isso aqui é as coisas de pele. Vocês lembram? Então, eu vou tentar já ir organizando isso daqui. Ó, do mesmo jeito que veio, eu vou guardar. Gente, a luz vai ficar meio escuro porque tá ao contrário, né? Tá sol, então, a gente tá contra a luz. Mas, depois eu mostro pra vocês, em geral, mostrando como é que ficou. Aqui tem produtos que eu não uso tanto, entendeu? Assim, que eu vou revezando com os produtos que ficam na penteadeira. Então, esses daqui eu vou colocar lá pra cima. Ó, coloquei lá pra cima. Tá vendo? Ai, gente, olha que acabou de cair e quebrou. Ai, ainda bem que não quebrou esse pedrinho, né? Ele tá quase acabando mesmo, ó. Não sujou muito o chão, não. Foi esse tanto aqui, ó, que caiu no chão. Ai, gente. Será que dá pra fechar ainda? Vou tentar. Consegui fechar, mas ficou assim, né, ó. Mas dá pra terminar de usar, né? Porque tá acabando já mesmo. Ai, que tristeza. Tem que acontecer alguma tragédia. Ficou assim. Coube tudo. Eu só sei que ficou um pouco tumultuado. Então, pode ser que eu coloque, sim, mais uma penteadeira aqui embaixo. Mas aqui, ó, são as coisas que eu tô mais usando no momento. E lá em cima que eu uso menos, né? Menos esse daqui. Esse daqui eu uso sempre. Mas eu vou arrumar um jeitinho pra colocar ele aqui embaixo. Deixa eu pôr ele aqui, ó. Junto com essa linha aqui. Pronto. E acabou aqui. Eu pego daqui de cima. Entendeu? Embora esses cremes eu também uso bastante. Enfim, assim, eu consegui dividir mais ou menos. Mas deixando na minha vista o que eu uso mais, que são cremes. Essas coisas que de skincare, né? Ainda sobrou um espacinho aqui. Então, eu achei que ficou legal. Ficou até que acomodado. Mas não sei. Pode ser que eu coloque mais uma prateleira aqui embaixo, sim. Só pra ficar mais acomodado, né? Não sei. Depende. Vamos ver. Agora eu vou começar a arrumar aqui a penteadeira. Vou colocar as coisinhas aqui na penteadeira. Ó. Vou colocar as minhas tábuas. Lembra? Vou colocar. Só que tem os negocinhos de baixo. Eu não lembro onde eu guardei. Ih, vou ter que achar. Peraí. Achei. Onde eu coloquei? Dentro de uma caixinha de brinco. Ainda bem, né? Eu teria que colar eles aqui. Vou colocar aqui direto. Vamos ver. Aqui tá combinando ainda, né? Com esse tom de penteadeira. Aqui combinou, né? Agora aqui eu lembro que ficavam os perfumes. Lembra? Vou colocar ele. A caixa do perfume, gente. Vocês lembram como que eu fechei essa caixa com tanto cuidado? E ela realmente foi comigo no meu colo. Foi comigo no carro. Você acha? Tudo intacto. Gente, olha aqui. Ó. Do mesmo jeitinho. Tudo intacto. Esse daqui, ó. Um deles. Que a tampinha tá quebrada. Eu vou colocar lá no quartinho. Porque ele é... Essa corzinha meio rose gold assim. Vai combinar lá no quartinho, né? Então eu vou deixar lá. Então, amores, ó. Coube aqui. Mas eu coloquei também alguns perfumes aqui, ó. Como esses, né? Então, não coube exatamente tudo aqui. Mas estão acomodados pelo menos. Ó o vizinho já batendo. Obrigada, senhor. Bom, vou continuar a arrumação aqui. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou tudo, tá? Porque é demorado, né, amigos? Amores, agora eu vou começar a guardar as coisas de maquiagem, ó. Tirei o durex, que foi bem difícil. Ficou manchado assim, ó. E vou tentar passar removedor pra ver se saem essas marcas de durex. Tá vendo, ó? Aí eu separei aqui esses pincéis, que eu vou dar uma lavadinha neles. Então, vou começar a colocar as makes, as coisas aqui nas gavetinhas também. Vou colocar aqui as coisinhas. A maioria das minhas makes estão tudo lá no quartinho de gravação. Porque lá é onde eu trabalho, né, gente? É onde eu uso mais. Então, aqui fica as makes assim que eu vou usar aqui, sabe? Fazer make do dia. Ou quando eu quiser me maquiar aqui. Eu vou até trazer algumas bases que eu gosto pra cá. Mas já comecei a guardar, ó. Tá vendo? São as coisas que eu uso pra mim aqui, sabe? E as coisas de trabalho que eu uso pra gravar vídeo, tá tudo lá no quartinho. Aí eu tô começando a guardar. Vou organizar aqui os batons. Eu tirei esses batons aqui da una, ó, daqui. Porque eu vou levar elas lá pro quartinho também. Por conta da corzinha delas, esse rose gold, assim. Acho que vai combinar lá. Vou fazer um cantinho bonitinho pra eles. Vocês viram a importância de eu ter limpado tudo antes, gente? Agora é só guardar, porque tá tudo limpinho. Nem tô precisando limpar. É, esses negocinhos, esses organizadores aqui, eu comprei na Daiso na época. Faz muito tempo. Quando eu mudei pra São Paulo. Eu contei em cinco anos que eu tenho isso daí. E vê, ó, tá tudo amarelado, meio manchado. Eu quero ir na Daiso pra comprar novos. Então, enquanto eu não vou, eu vou usar esses daqui. Mas esse daqui ainda dá pra usar. Esse daqui que eu não tô gostando muito, que tá muito amarelado, né? Mas eu vou na Daiso comprar tudo novinho. E é isso, eu vou continuar aqui a minha arrumação. Acabei de ter certeza das cores que eu mais gosto de batom. Gente, só tem um batom dessa cor, cara. Só batom assim, ó, marsala, escuro. Ai, mas são muito lindos, cara. Gente, basicamente, ela já tá organizada. Vocês viram que eu mandei embora muita coisa, né? Vocês viram como aliviou a penteadeira. E aqui dá vazio porque eu vou lavar os pincéis, né? E vou colocar. Mas as davetas ficaram separadas assim, ó. Um porta-treco. Aqui a maquiagem. Aqui são coisas que eu... Que acabou. E quando eu acabo, eu venho aqui e pego como sabonetes. Algumas coisinhas de beleza. Os batons, algumas bases, ó. Esse barulho do vizinho. Esse barulho do vizinho tá me matando. Ó, ficou desse jeito. Eu vou trazer algumas coisas de lá pra cá pra eu me maquiar quando eu quiser aqui, entendeu? Mas é basicamente isso. Já tá praticamente arrumado esse cantinho, ó. Ali em cima da penteadeira. Agora ficou coisas de decoração. Coisas de decoração que tinha lá, né, no quarto também, ó. Tá vendo essa grade? E aí eu vou tá colocando algumas coisas nessa parede aqui. Eu acho que a grade, eu vou colocar nessa parede do lado da janela. Eu acho que ela vai caber ali certinho. E eu vou ver que eu consigo arrumar de decoração, né? Vou ver aqui e aí eu mostro pra vocês depois de arrumado. Porque esse barulho tá me incomodando. Muita luta. Consegui pregar esses negócios na parede. Porque essa parede, ela é muito ruim pra pregar. Não pega prego. Tudo aqui é furadeira, entendeu? Mas eu consegui pregar aqui. Ficou assim esse lado. E aqui as coisas, né, como eu já tinha mostrado. Aqui eu também já terminei. Os pincéis eu vou lavar. Aqui em cima eu coloquei o livro que eu tô lendo. Algumas coisinhas. Esse daqui eu vou levar lá pro quartinho, ó. Sobrou algumas coisas de decoração. Esse daqui eu vou levar lá pro quartinho. Esse daqui eu acho que eu vou colocar na sala. Não sei ainda. Mas praticamente já tá tudo organizado aqui. A forma que eu consegui arrumar, tá? Nessa parede aqui pode ser que eu coloque alguma prateleira pequenininha aqui e aqui. Não sei. Porque na verdade aqui, gente, tudo é fundo pra vídeo. A gente que faz conteúdo, tudo vira fundo. Então a gente faz coisinhas já pensando que, ah, se eu for gravar nesse ângulo, se eu for gravar nesse ângulo, já tem um fundinho bonitinho pra aparecer pra vocês. Então, tudo é pensado. Então, por hoje é isso, amores. Eu vou levar isso daqui lá pro cantinho. O cantinho já é um outro vídeo que eu vou gravar pra vocês. Tá bom? Eu acho que eu nunca apareci tão descabelada aqui pra vocês como eu tô aparecendo nesse diário, gente. É porque é muito vida real. Tipo, é o que eu tô fazendo agora mesmo, sabe? Mas é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já vou fazer outras partes junto. Hoje eu mostrei pra vocês aqui organizando as minhas makes, minhas coisas de pele. Algumas coisas de decoração. Deixando algumas dicas também pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que é o lance da porta, que é o lance do pisca-pisca. Que é as coisinhas na parede pra deixar acomodada, bonitinha. Então, eu acho que vale muito a pena. E eu tô aprendendo muito com esse apartamento. Tô aprendendo muito a questão do negócio de minimalismo. Minimalismo, isso. Minimalismo. Porque eu vi que dá pra gente se encaixar, sim, com coisas... Com poucas coisas, sabe? Eu que tinha muita coisa. Mas tá dando tudo certo. Tô muito feliz. E o que eu for fazendo, o que eu for comprando, eu vou estar sempre aqui trazendo pra vocês, mostrando pra vocês. Pra vocês poderem também ter ideia pra arrumar o cantinho de vocês. Se é pequenininho, assim, igual o meu. Tá bom? Deixa o like do amor. Acho que do amor. Se você gostou do vídeo, meu amazinho, se inscreve no canal. Temos a playlist aqui do Diário da Mudança, pra você que chegou agora. Temos uma playlist aqui do Diário da Mudança, só se você assiste nos vídeos, tá bom? Um beijo nesse coração inteiroso, maravilhoso, que eu amo. Obrigada por participar comigo nesses momentos tão maravilhosos. Beijo. Te espero muito no próximo vídeo. Até lá. Até lá.